Olá, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a cooperação entre a Espanha, Portugal e os países latino-americanos para ampliar a competitividade dos mercados. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou o discurso da presidenta durante a cúpula ibero-americana em Cádiz, na Espanha. Em seu discurso de quase 15 minutos aqui na 22ª cúpula ibero-americana em Cádiz, na Espanha, a presidenta Dilma Rousseff também defendeu a cooperação entre os países ibero-americanos e o multilateralismo. A presidenta Dilma Rousseff pediu que a declaração de Cádiz, que é o documento final do encontro, manifeste apoio às micro, pequenas e médias empresas e dê visibilidade aos projetos que promovam os afrodescendentes e a África. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que os países ibero-americanos precisam investir em competitividade, em inovação tecnológica e em educação. Neste momento, estamos diante de um novo desafio, o da competitividade. Nele, nesse espaço de construção da competitividade em nossos países, tem espaço e importância a cooperação com o mundo ibérico. Este desafio reúne alguns dos principais temas incluídos na agenda desta cúpula. A competitividade nos remete à necessidade de contínuo desenvolvimento das nossas relações comerciais, de contínuo desenvolvimento da infraestrutura de nossos países e abre espaço para uma cooperação efetiva dos nossos países latino-americanos com a Espanha e Portugal. A competitividade exige a redução do custo de capital, a ampliação dos mecanismos de financiamento de longo prazo, a criação de um forte mercado de capitais, o aprimoramento educacional, a geração de tecnologia e inovação. Ela nos remete à cooperação que deve ampliar a presença recíproca de nossas empresas, produtos, serviços em nossos respectivos mercados. Enfim, há cooperação nas áreas tecnológicas de inovação e educacional. A presidenta Dilma Rousseff destacou ainda a importância da Constituição Espanhola de 1812 para a luta pela democracia no Brasil. Desta belíssima cidade de Cádiz, há 200 anos, partiram ideias e princípios que consagraram o Estado de direito e a democracia. A Constituição de 1812, La Pepa, cuja inspiração revolucionária marcou várias gerações ibero-americanas, deixou-nos um legado de inclusão política e social. Nascida em Cádiz, La Pepa estendeu a cidadania plena a indígenas e mestiços, reconheceu o direito de voto aos mais pobres e aos não letrados. Foi celebrada em todo o mundo hispano-americano. La Pepa pode ser considerada também a primeira Constituição a vigorar em território brasileiro. A população amotinada nas ruas do Rio de Janeiro exigiu sua vigência ao rei Dom João VI. Durou apenas um dia, o 21 de abril de 1821. Na mesma data, 30 anos antes, era enforcado o mártir da nossa independência Tiradentes. A celebração de Cádiz e de sua Constituição se inscreve assim em nossa trajetória de luta pela democracia com justiça social. A presidenta também falou sobre os problemas gerados pelas medidas de austeridade adotadas pelos países diante da crise econômica. Temos assistido nos últimos anos aos enormes sacrifícios por parte das populações dos países que estão mergulhados na crise. Reduções de salário, desemprego, perda de benefícios. As políticas exclusivas, que só enfatizam austeridade, vêm mostrando seus limites. Em virtude do baixo crescimento e, apesar do austero corte de gastos, assistimos ao crescimento dos déficits fiscais e não à sua redução. Os dados e as previsões para 2012 e 2013 mostram a elevação dos déficits e a redução dos PIBs. O Brasil vem defendendo, inclusive no âmbito do G20, que a consolidação fiscal exagerada e simultânea em todos os países não é a melhor resposta para a crise mundial e pode, inclusive, agravá-la, levando a uma maior recessão. Sabemos que o impacto da crise, que os impactos da crise são diferentes entre os países e as respostas à crise também têm suas diferenças e produzem consequências diversificadas. O equívoco, porém, é achar que a consolidação fiscal coletiva, simultânea e acelerada, seja benéfica e resulte numa solução efetiva. O que temos visto são medidas que, apesar de afastarem o risco de uma quebra financeira, não afastam a desconfiança dos mercados e, mais importante ainda, não afastam a desconfiança das populações. Confiança não se constrói apenas com sacrifícios. É preciso que a estratégia adotada mostre resultados concretos para as pessoas, apresente um horizonte de esperança e não apenas a perspectiva de mais anos de sofrimentos. Dilma Rousseff citou as medidas adotadas pelo governo brasileiro para minimizar os efeitos da crise econômica mundial. Também fomos atingidos pela crise através da redução dos mercados internacionais. Mas estamos ampliando os nossos investimentos públicos e privados em infraestrutura. Além disso, reduzimos a carga tributária sobre a folha de pagamento e fizemos a reforma previdenciária dos servidores públicos. Promovemos programas sociais que, além de seus efeitos de distribuição de renda, contribuem para manter a demanda interna. Temos logrado, assim, apesar da crise internacional, manter o desemprego em níveis bastante baixos. A 22ª Cúpula Ibero-Americana é dedicada a renovar as relações e a estratégia do bloco diante dos desafios econômicos e políticos mundiais. A abertura do encontro foi na noite de ontem. O rei Juan Carlos I e o presidente do governo da Espanha, Mariano Raroy, abriram o encontro dos chefes de Estado e de governo na noite desta sexta-feira, no Teatro Falha, em Cádiz. As discussões ocorrerão neste sábado no Palácio do Congresso. O fortalecimento da cooperação entre a América Latina e a Europa Ibérica será um dos temas da Cúpula, que foi criada em 1991, com a proposta de consolidar o processo político, econômico e cultural para promover maior inserção no cenário internacional dos países que participam do grupo. A crise econômica também deve dominar os discursos. Espanha e Portugal procuram a ajuda dos países latino-americanos. E após a abertura da Cúpula, a presidenta Dilma Rousseff participou, na noite de ontem, do jantar oferecido pelo rei espanhol Juan Carlos I aos chefes de Estado e de governo. Ao lado de mais 17 convidados, a presidenta esteve no encontro realizado no Hotel Parador Nacional de Cádiz. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Espanha. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.